Olá pessoal, mais uma dica aqui para você do canal, se sua garrafa está esfriando o café muito rápido vou dar uma dica aqui para vocês, olha o que eu fiz com a minha aqui ó, que estava esfriando cafézinho quentinho, você vai ver ó, nunca mais você vai tomar um café frio, gelado, só um cafézinho quentinho vamos lá, passo a passo para vocês, vamos começar, vou dar a dica agora para vocês, passo a passo então vamos lá, hoje eu estou com mais uma dica aqui para vocês, aqui no canal, para ensinar para vocês uma dica muito boa para você dona de casa, você senhor dona de casa, que porventura tem uma garrafa que por acaso ela não está mais segurando o calor, não está retendo mais o calor e assim você não está podendo tomar um cafezinho quentinho, a vez você bota, só toma naquele momento e depois você está perdendo o café porque ele está esfriando então eu vou dar uma dica para vocês, uma dica daquelas ó, de primeira para você fazer uma economia, uma economia muito grande você não vai jogar sua garrafa térmica fora você vai fazer o que eu vou lhe ensinar aqui ó é muito fácil, 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 fácil de fazer é uma dica 100%, vocês vão ver então vamos lá, primeiramente eu vou abrir aqui essa garrafa para vocês verem ó você vai pegar a sua, dependendo de qual modelo que seja, algumas vão abrir aqui em cima ou mais aqui, essa minha eu vou abrir pelo fundo ó abrir ela aqui ó abrir ela aqui dentro, observe que está essa peça ó, aqui está o segredo ó aqui está onde o café fica ó, a peça ó com muito cuidado para você não quebrar aqui esse litro que é de vida, ele é muito frágil aqui dentro você vai tirar a borracha ó essa borracha aqui retém também aqui para não derramar café ó derramar café e nem deixar sair vapor aqui dentro não tem mais nada aqui pessoal, vocês podem olhar vou botar aqui a garrafa dentro ó e vou explicar para vocês aqui onde está o segredo ó aqui entre essa peça aqui fica o vácuo aqui é onde segura o calor que vai manter o cafezinho quente a garrafa dentro quente então não está conseguindo segurar o calor retendo o calor dentro para manter o café quente então nós vamos estar resolvendo esse problema então pessoal, vamos lá aqui nós vamos precisar ó isopor ó isopor agora aqui também eu vou pegar aqui um papel alumínio e nós vamos precisar ó papel alumínio aqui isopor vou mostrar aqui como você vai fazer ó primeiramente você vai tirar aqui ó como eu já expliquei para vocês, mostrei aqui você vai pegar ele aqui você vai pegar o papel alumínio você vai pegar o papel alumínio você vai sempre botar a parte mais brilhosa ó a parte mais brilhosa por fora ó essa parte aqui é mais fosca ó a parte mais fosca por dentro ó e mais brilhosa por fora você vai pegar a garrafa centralize ela bem centralizadinha ó você vai passando enrolando quando você perceber que já é o suficiente você vai parar ok, aqui já está o suficiente ó porque eu vou usar duas técnicas duas técnicas tem pessoas que usam alguns usam isopor ó só o isopor e outros usam somente o papel alumínio eu vou fazer o contrário porque eu vou fazer um trabalho que vai ficar 100% 100% você vai pegar, vai enrolando e protegendo aqui ó essa boca ó não deixe aqui que vai pegar a borracha que veda pra não derramar o café observe como ficou ó depois de bem cuidado pra não quebrar essa pecinha ó que fica do lado ó a pecinha agora você vai fazer isso ó pegar essa peça ó e vai encaixar agora eu vou colocar dentro encaixando com bem cuidado dentro e agora eu vou mostrar pra vocês aqui um outro passo você vai estar utilizando ó o isopor aqui eu já tenho o que já está triturado eu triturei bem trituradinho pra colocar dentro você vai estar usando o ralador o ralador de verdura ralador de verdura, fruta observe você vai pegar ele e botar numa vasilha vai pegar o isopor é muito fácil olha pessoal olha ó observe super rápido ou você pode estar botando no liquidificador também cortando os pedaços com água ó muito rápido ou então você pode estar mudando no outro lado também vai fazer o mesmo processo só que daquele outro lado vai ralar bem fininho observe aí ó como é que fica precisa muita pressa ó e fica legal é só ter calma vai dar tudo certo tá viu só você rala tudo certinho agora aqui como eu já tenho ralado não é necessário que eu vá ralar viu eu fiz isso pra adiantar o processo pra vocês verem agora o que é que eu vou fazer vou pegar ó como ela é fininha você vai jogando do lado mexendo tem garrafa que cabe muito ela é mais espatosa essa minha aqui não é tanta ó olha pessoal ficou uma beleza você nunca mais vai ter café frio é só café quentinho quase que eu ia falando ao contrário viu pessoal mas o cafézinho quentinho é bom demais tanto pela manhã ou a tarde pra você tomar agora você vem na garrafa e encontra um café frio não é coisa boa não viu pode colocar até encher encher você vai mexendo aqui encheu bem ó observem que vedou 100% pessoal tá vedado o lado tá cheio cheio eu fiz muito ó tava aqui pra fazer umas 3 garrafas agora você vai pegar sua garrafa ó vai fechar fazer o processo normal fechou aí ó feche com bem força ó confirma agora aqui o que eu vou fazer pessoal vou pegar agora uma água quente aqui vou pegar uma água quente e vou botar dentro muito importante que você faça com bastante cuidado e vocês crianças que tiver vendo não faça somente com seus pais porque aqui eu tô mexendo com água quente é perigoso não faça se você for fazer criança você peça ajuda para os seus pais aqui somente os adultos podem fazer isso aí ó você vai botar água morna aí eu vou esperar aqui vou deixar agora como nós estamos pela manhã eu vou deixar tarde eu vou dar um corte no vídeo e vou abrir bem a tardezinha pra ver como é que vai tá a água fazer o teste ó eu não vou abrir agora no mesmo instante vocês vão estar cientes que eu tô fazendo pela manhã eu vou abrir a tarde agora eu vou deixar aqui ó e vamos comprovar pra vocês vamos ver se vai permanecer porque aqui em casa eu já fiz essa garrafa aqui a minha esposa ia jogar fora tinha uma outra eu fiz com a outra ela comprou novinha então vamos aguardar agora uns minutos umas horas vamos ver a tarde eu abro aí vamos ver se tá quente cortezinho agora pessoal pessoal estamos aqui novamente vejo que se passou algumas horas nós fizemos o teste aqui pela manhã agora aqui onde eu estou é exatamente 4 horas da tarde então agora eu vou fazer o teste observem vou botar o celular bem próximo pra você ver olha pessoal olha o vapor vocês estão vendo quente pessoal quente mesmo vocês podem ter certeza e fazer olha o vapor olha o vapor quente 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 pessoal muito quentinho você pode tá colocando esse material o papel alumínio por baixo e o isopor triturado você vai ter uma garrafa que vai aguentar o café dias porque eu coloquei pela manhã e agora tá quentinho quente quente essa daqui a mulher não vai jogar mais fora não é a economia que eu vou fazer nós vamos ficar com duas agora pessoal então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado vocês podem fazer aí pra você estar fazendo um cafezinho quentinho e quando você for beber à tarde ainda ter o cafezinho bem quentinho então é isso então pessoal espero que vocês se inscrevam dão um like aí pra gente compartilhem esse vídeo e permaneçam nos acompanhando que vai ter mais vídeo com mais dicas dicas boa para vocês já viu não esqueça valeu tchau 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 tchau